Já tá ou não, caralho? Um jogador, jogador online, jogar com amigos... Amigos. Um amigo. Ok, isto é o outro da mute. Peraí, isto é post total. É post total. Um de nós é o Nick e o outro é o Ellis. Para de saber o nome dos personagens dos jogos que ninguém joga. Como assim ninguém joga? O jogo mais jogado do mundo. O quê? Não é, mas não está nem no top 30. Como assim no top 30? Não está no top 30. Não está, não está, não está. Fifas, Call of Duty, só aí, pronto. Acabou. Não. Só aí. GTAs. GTAs. Minecraft. Cetris. Para de chorar. Passaram-se 3 segundos do jogo. Eu estou com 6. E se eu terem um tiro agora? Mato. Olha, saia da porta. Olha, estou de todo lado. Ah, puta. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estamos no início do primeiro capítulo. Ok. Mas não podemos andar muito para a frente porque... O que é que a câmara? O que é isto? É que o jogo já é muito fácil. É normal. Então é demasiado fácil já. Até meto novos. Passaram-se 5 segundos. Atrás! 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 Exato. Estou 1 de vida. Literalmente 1. Estou literal 1. Estou literal 1. Mata-te assim. Eu estou de um sorriso da dor. E assim tens 50 de vida. Dá-me um tiro então? Percebido de um gajo a cochear sou eu. Piadocas. Piadas só para quem tem 100 mil kiis. Negativo. Meus amigos me chamam coach. Eu acho que vocês podem fazer o mesmo. O nome é Nick. Eu vou sair desta cidade que me mataram. Para de jogar com o cara lá. Coach está no céu. O que? Kum. 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 Uh Bro. Que moço? Ah é o Smoker. Já íamos assumir a pior intenção possível. Mas esta defesa geral. Uff. Mais infectados mortos. O Bro matou 16 pessoas. Pessoas. O que é que me deu um tiro? Se os gajos de AI até me deu um tiro. E nós? Ah mas ao menos dá-me ele. Assim gosto. Assim gosto muito. Ok 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 ok. Demorámos subir todos ao mesmo tempo agora. Ya. Olha. Boa sorte aí pessoal. Boa sorte aí pessoal. Diz com toda a gente morre. Podemos mudar a dificuldade. Não. Eu acho que puça. Preocupar não. Não. Irei arrebentar com a França inteira. Uh. Que estás a fazer. Oh. Oh. Ok. Eu vou ir para trás se morre. Olho para frente. Jogo aqui. Oi. Não. Não. Não sei onde. Ali. Não está. Como é que ele está? Oh. Está a valer. Está a valer. Não sei onde. Não sei onde.